Salve rapaziada, vamos lá com o segundo videozão do dia de hoje. Cara, que o Big Remy tem um físico impressionante, isso a gente já sabe, né? E qual que é a grande incógnita do Big Remy? É o condicionamento. E caras, olha a cara desse doente, cara, meu amigo do céu. Big Remy com fome de vitória, cara de caveira total. Vamos comentar sobre ele mais uma vez. E sobre o seu novo desafiante que recebeu o convite especial, Derek Lumsford, que postou esse videozinho aí com as suas pernas enormes e muito secas, mostrando que ele vai chegar na pele, na open. E vamos comentar, será que dá para o top 5? Será que ele já chega de cara no top 5? O que é que falta no físico do Lumsford? Vamos comentar sobre isso, pessoal. Então assista esse video até o final, esmaga aquele gostei. E vocês estão ligados que é muito importante, cara. Então já comenta aqui no início. Comenta alguma coisa aqui, cara, qualquer coisa aqui no início. E vamos lá conferir tudo isso aqui. Salve rapaziada, só lembrando a você que a parceria com a Growth está a milhão, rapaziada. Cupom IK lá no site, não esqueçam, tá? E se você puder, indique um amigo utilizar o cupom IK lá no site também, velho. Porra, curte o IK, o IK é foda, o IK é gente boa. Às vezes ele fala bobagem, mas a gente é boa. Então faça suas compras. Se puder, indique o cupom para os seus amigos e garanta toda a suplementação com o melhor preço do Brasil. Matéria-prima importada, produtos da mais alta qualidade. E claro, com o cupom IK, cupom que deixa teus produtos ainda mais baratos. Aquele preço camarada que cabe no teu bolso. Então não esquece, Growth Suplementos, link e cupom na descrição. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É isso aí, rapaziada. Vamos iniciar aqui falando sobre o Big Remy, mas antes não esqueçam de dar uma moral lá no Instagram, tá? ArrobaCulturismoDC, dá uma passada lá. E pessoal, fiquei muito impressionado, cara. Sério mesmo. Vocês sabem que, velho, quando a cara, ela tá começando a ficar chupada, velho, essa região aqui, ó. Quando a famosa, é... a bochecha aqui, né? Tem outro nome, cara. Eu esqueci aqui. Alguma coisa de bichar o nome. Quando essa região, ela começa a afundar, rapaziada. Quando esse osso aqui da face, ó, ele começa a ficar pra frente, né? Você começa a ficar com aquela cara de chupado assim, ó. Marcando tudo, cara. Parecendo um cracudo. É porque a condição tá entrando. E o Big Remy tá parecendo que tá doente, cara. Olha isso. A pele do rosto já é extremamente fina, né? Essa região aqui, ó, de cima aqui abaixo do olho já marcando demais. E o cara simplesmente com a cara de destruído, né? Mostrando que o trabalho tá sendo feito. E tá sendo bem feito demais, rapaziada. O Big Remy que esse ano, mais do que nunca, ele vai precisar chegar no seu melhor, cara. No melhor condicionamento, no melhor conjunto geral. Porque ele vacilou demais aí com a Pro League, com os grandes nomes da Pro League. E, cara, qualquer deslize do Big Remy, podem ter certeza que pra esse ano vai contar muito mais. Por isso que ele tá trabalhando triplicado. Tá enorme. Já tá muito seco. E parece que vai trazer um conjunto já mais visto pra esse palco. A gente, né? Mesmo eu sendo o Nick Nash, eu fico feliz com isso. Por quê? Porque eu acho que o Nick precisa vencer todos no seu melhor. Então, não torço nem um pouco pra que o Big Remy chegue mal, não. Eu torço, na verdade, pra que ele chegue no melhor dele. Porque eu quero ver o Nick bater o Big Remy no seu melhor, tá, pessoal? Então, o condicionamento do Big Remy parece estar muito em dia. E agora eu quero lançar um desafio pra vocês. O Big Remy parece com que personagem aqui? Batizem o Big Remy aí com o nome de alguma personagem, porque realmente o homem tá impressionante. E agora sobre o Derek Lunsford, que postou esse videozinho aqui, né? Ainda há muitas controvérsias a respeito do convite especial recebido pelo Lunsford. Mas o cara parece que vai fazer valer a pena. Lembrando que o Big Remy foi campeão, né? Através de um convite especial. Quem lembra, né? O Big Remy foi testado com o C-19, né? Não pôde competir, mas foi convidado e foi lá e venceu, rapaziada. E qual que é a questão aqui do Lunsford, né? O Lunsford, ele vai competir na Mains Physique, né? Já tá dando indícios aqui. Inclusive, esses dias eu trouxe um vídeo aqui pro canal em que a gente viu um cara que competiu na Bodybuilder, venceu, competiu na Mains e venceu. E parece que o Lunsford quer fazer isso também. Quer competir na Open e na Mains, né? Vamos ver se a galera permite. E, cara, qual que é o lance do Lunsford? O lance do Lunsford, que algumas pessoas têm me perguntado, Igão, qual que é o ponto fraco do Lunsford? Cara, sendo sincero pra vocês, eu acho que o ponto fraco do Lunsford, ele era fraco na época em que ele competia na 212. E eu vou explicar pra vocês o porquê eu digo isso. Na época que o Lunsford competia na 212, ele precisava puxar muito o físico dele e meio que depletar demais o seu físico. O único problema é que quando ele puxava demais o físico, o grupamento muscular que mais sofria com isso eram as pernas. Então, era comum a gente ver o Lunsford em off com as pernas enormes, porém, quando estava em contexto no palco, a perna dele não impressionava tanto, né? Então, acabava que as pernas sofriam muito mais com isso. Agora, que o Lunsford não tem preocupação com balança, com pesagem, cara, eu acho que a perna dele se torna um ponto forte, porque o Lunsford é dois paralelos. Se ele puxa demais a perna, se torna um ponto fraco. Se ele não puxa muito, a perna se torna um ponto forte. Então, até para isso, o cara é bom. Até no ponto que antes era fraco, agora, sem essa limitação de peso, se torna um ponto forte. E aí, a gente vê o quanto é difícil para o atleta ter que bater peso e o quanto isso, muitas vezes, prejudica demais o físico dele, tá, pessoal? Então, eu acho que vocês lembram disso aqui, né? Então, eu não vejo nada de defeito no Lunsford nas poses de frente. Eu não vejo nada de defeito dele nas poses de lado. A perna, o quadríceps, o femoral, o glúteo muito marcado, braço, o ombro muito bom, peito bom. Falta um pouco mais de densidade ali na região do peitoral, é verdade, mas eu acho que isso, com o tempo, ele vai trazer. Duplo bíceps de costas dele é excepcional por todo o volume e pela beleza do físico. De costas, olha o nível que o cara traz no glúteo, no femoral, coisa que dificilmente a gente vê aí na categoria open, tá? Duplo bíceps de costas, incrível, não tenho o que falar. Muita espessura, muita largura, muito detalhe, braços desenhados. Então, cara, eu acho que o único detalhe que o físico do Dereck vai ter conforme passe o tempo é um pouco mais de densidade, porque de resto o cara tem e tem tudo. Até a expansão dele, ó, ficava legal na 212, imagina na open agora que o cara tá simplesmente ilimitado. Então, eu acho um físico sem defeitos. O único questionamento agora vai ser o quão grande ele vai ficar perto dos caras que já competem lá e é a partir disso que eu acho que o Dereck pode indicar qual posição ele vai ficar ali no Mr. Olimpia e eu acredito que ele tem tudo pra fazer aí muito forte um first call out esse ano, fechou, pessoal? Então, eu acho que pra todos os atletas que visavam o primeiro call out ali, o top 6, o Dereck chega aí destruindo alguns sonhos porque, cara, eu acho que vão ter que separar a vaga desse cara porque ele não vai pra brincar nem um pouco, fechou, pessoal? Então, é isso que eu acredito pro Luz Ford, direto pro top 6 aí na sua primeira aparição na open e agora eu quero a tua opinião. Comenta aqui o que tu acha a respeito disso. Tamo junto, é só o começo. E aguardem que hoje ainda tem um outro vídeo. Tamo junto, valeu, até o próximo.